Olá amigos, estamos agora com a nossa amiga Thaís Mesquita. Thaís, fala um pouco aí de você, o que você representa aqui no Maranhão. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui com o nosso amigo Veras. Estamos conversando sobre esse novo desafio que foi posto para nós. Ser a presidente do COSEMES Maranhão, que é o Conselho de Secretarias de Saúde do Estado do Maranhão. Hoje, Vagem Grande, através da gente, está encabeçando a presidência desse conselho que é tão importante. Um conselho que agrega todos os 217 secretários de saúde do Estado do Maranhão. E nós estamos hoje aqui, no último dia de festejo de São Raimundo Nonato, conversando aqui com o nosso amigo Veras. Depois de uma longa e extensa agenda em Brasília, estamos hoje aqui em Vagem Grande, dando apoio à nossa equipe de saúde. Para que a gente possa estar prestando serviço de saúde para os romeiros e romeiras de São Raimundo Nonato. Thaís, é uma grande responsabilidade ser a presidente de todos os secretários de saúde do Estado do Maranhão. 217 municípios. É um desafio grande. Com certeza. É um grande desafio e uma honra também, né Veras? Você representar os 217 secretários do Estado do Maranhão, secretários de saúde, são guerreiros, são pessoas que estão aí enfrentando vários desafios para que a gente possa fortalecer o SUS no Maranhão. E a gente, com certeza, está aí totalmente dando esse apoio para os secretários, para que a gente possa juntos construir uma política de saúde efetiva para o Estado do Maranhão e para os municípios do Maranhão, que é quem faz realmente o SUS acontecer, são os secretários dentro dos municípios. Estamos conversando com Thaís Mesquita, secretária de saúde aqui do município de Vagem Grande e representa todos os secretários de saúde do Estado do Maranhão. Repórter Raí Vera, Central de Notícias.